Música Má te vem arriscar o salão Arrebita a merengue a tocar Do música e da baixa ou se pilama Conte má xingue toda a gente lá Sofé da praça acelera Corda na caixa cheira Bardo o meu me avisou Minha princesa rita já dá-me esperar Aue, eê, eê Aue, eê, eê Aue, eê, eê Aue, 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 aue E o chofé parou, tá todo mundo aqui Já sinto tipo Eduardo Paim No fundo esse quintal, aue Tem que zombar nem caber do lá Sassassassé xerri, manacolha lá E o cú duro pop pop vibra E quem não dançar o sal Leva de comer Manacita não bebe Mas o mar o foda, ela nos quebra Bota eno na níve Zig zague na cega da leva Cunene tamo esperto Tamo se esquecer Poxa barulho do deserto Defino que vai estremecer Aue, eê, eê 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 Aue, eê, eê, eê Aue, eê, eê Aue, eê, eê, eê Aue, eê, eê Aue, eê, eê Aue, eê, eê Aue, eê, eê, eê Aue, eê, eê, eê Aue, eê, eê, eê Aue, eê, eê, eê